Opa, tranquilo, eu sou o Static, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bom rapaziada, dessa vez eu estou aqui para trazer um novo episódio de Naruto Prova Shurin, sim, estamos aqui, eu acho que é 8 episódios, se eu não estou enganado, certo? E gente, neste vídeo, vou estar mostrando um novo poder, um mega poder, que eu acabei adquirindo, um poder totalmente diferente, que me torna o Hyuga mais forte de todos, ou talvez até o ninja mais forte de todos, desse Naruto Prova Shurin, entendeu? Então gente, é o seguinte, se você gosta dessa série, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que é importantíssimo, tranquilo, então tá, ó, seguinte, estamos aqui, perto do centro, né? É, para quem não viu o último vídeo, fui trollado pelo Cole, né, o Cole me falou que ia me expulsar do time, eu fiquei abismado, né, porque ainda bem que ele estava zoando, né, sorte que ele estava só zoando, mas tá, para quem não viu o vídeo do Cole, a gente conseguiu os dois pergaminhos, agora a gente tem os dois pergaminhos, né, a gente acabou indo atrás do Alexei, eu acabei caindo no meio do vídeo, né, o Cole até reclamou sobre isso, mas a gente conseguiu, né, matar o Alexei e pegar o pergaminho dele, que estava com ele, então agora a gente tem o pergaminho do céu e da terra. Se não me engano esse pergaminho tá com o Cole, eu não sei, tá, eu não sei direito, mas agora a gente tem os dois pergaminhos, então tá tranquilão, né? Tá, seguinte gente, eu quero ir lá onde a gente acabou matando o Alexei, né, para mostrar para vocês que, caraca, ficou um estrago enorme e imenso lá, tá ligado? Quero mostrar para vocês o estrago que a gente fez contra o Alexei, né, a única coisa ruim é que eu caí no meio do vídeo, né, simplesmente bugou, né, isso é lag, é um negócio horrível, mas foi isso que aconteceu, tá ligado? E, é, e por isso eu não consegui usar, tipo, meu Byakugan, level máximo contra ele, ou até mesmo meu Rasengan contra ele, para tirar o chakra dele, um negócio do tipo, entendeu? Mas eu quero ir lá mostrar para vocês o jeito que ficou, é, a, como que se diz? O jeito que ficou o estado da parte. Se não me engano é para cá, ó, eu tenho quase certeza que é 100% para cá, porque, é, porque era, era, eu tenho certeza que é por aqui, né, eu espero que seja por aqui, na verdade, né, é para ser por aqui, velho, é para ser por aqui, mano. Calma, deixa eu ver se eu encontro, né, deixa eu ver se eu encontro, eu só sei que é por essas redondezas aqui, então tá tranquilo, é só a gente dar uma volta por aqui. Mas, gente, é, não foi, não foi muito fácil, né, a gente conseguir matar o Alexei, mas conseguimos, então recuperamos, não, não recuperamos, né, o nosso pergaminho a gente já tinha recuperado, Agora, então, simplesmente a gente, é, agora, simplesmente a gente está com os dois pergaminhos, né, e acho que a gente consegue segurar tranquilamente até o episódio 10, que é o último para a gente finalmente ganhar a prova Shunin, né, rapaziada, eu acho que vai ser perfeito, acho que a gente vai conseguir ganhar sim, é, estamos, estamos tudo aí para, né, na, na coisa, estamos tudo aí, é, como que se diz? Estamos tudo na, tá tudo indicando que a gente vai conseguir, né, vixi, começou a chover, mas tá, gente, foi por aqui. Eita, pera, 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 tem alguém ali? Calma, nossa, todo lugar que eu vou tem alguém, velho, calma, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer, calma, deixa eu chegar perto, quem quer? Hum, é o Zayden, hum, é o Zayden, se ferrou, meu amigão, sabe por quê? Perfeito que o Zayden está aqui, rapaziada, perfeito, por quê? Porque agora, eu vou mostrar, porque já que ele está aqui, eu mostro a minha, o meu novo Juts, a minha nova coisa, para ele, para ele não, né, eu mostro para vocês contra ele, tá, Ah, espero que ele não me, acho que ele, será que ele não me viu? Não sei se ele não me viu não, calma, deixa eu dar uma escondidinha aqui, para eu ativar as minhas coisas. Rapaziada, é o seguinte, mano, eu sei que vocês já devem ter visto pelo título, mas é o seguinte, mano, eu liberei o Jogun junto com o Karma, sim, gente, olha para mim, pode falar, eu estou mega, mega forte, muito forte, rapaziada, isso aqui me deixa extremamente forte, então, agora, a gente vai para cima do Zayden, e não quero nem ver, velho, não quero nem ver, a gente vai para cima do Zayden, cadê ele? Ele está ali, ele está ali ainda, ele está ali ainda, se ferrou, meu amigão, por que você continuou aqui, velho? Por que você, eita, ele está me atacando coisa, calma, calma, gruda nele, gruda nele, beleza, grudou, agora toma, toma isso aqui, ó, hum, ele ativou, hum, ele ativou a, ele ativou o, coisa, né, o modo, o modo biju dele, o modo cube dele, calma, na verdade ele é um Jim Turing, então ele é forte, né, mano, mas a gente não, não vou deixar assim não, velho, já está tomando sufoco para mim, É o karma, filhote, é o karma, filhote, impossível você conseguir vencer de mim, velho, eu estou com o karma e com o Jogun ativado, velho, é impossível você conseguir vencer de mim, é impossível, é totalmente impossível você fugir, e você ganhar, ou você tentar me matar, na verdade eu vou te matar agora, porque eu vou mostrar o poder do karma junto com o Jogun, então, impossível você conseguir me vencer, né, impossível você conseguir me vencer, principalmente que eu tenho muito chakra, eu sou um Hyuga hiper mega forte, vou até ativar aqui o meu Byakugan, para tirar a chakra dele, Calma, calma, ele está preso, ele está preso, então, tá, calma, a gente ativa aqui, né, o karma junto com o Jogun e com o Byakugan do Naruto C, então, perfeito, toma, 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 calma, ele está dando dano, ele está dando dano, ele está até aqui dando dano, calma, será que ele vai morrer? Hum, esse, esse negócio dele é chato, hein, se eu não me engano isso é as correntes da Cuxina, não é? Hum, esse negócio é chato, ele me deixa lerdão, velho, calma, 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 toma Zayden, toma Zayden, toma Zayden, caraca, ele está forte, ele está aguentando, ele está peitando, velho, na verdade eu com o meu Karma e com o meu Jogun, achei que, né, achei que ele ia, achei que ele ia morrer fácil, mas ele está tankando, ele está bem forte, é porque ele também é um Jinchurik, né, Jinchurik tem mais resistência e tal, por causa da, da, da Biju e etc, Mas, tranquilo, X, mano, de qualquer jeito ele não vai conseguir vencer da gente, nem ferrando, a gente é super forte agora que temos o Jogun junto com o Karma, né, então calma, deixa eu sair de perto aqui, aí a gente pega aqui, ó, toma, beleza, hum, meu chakra acabou, calma, meu chakra acabou, meu chakra acabou, preciso, preciso regenerar meu chakra, pera, calma, espero que ele não venha atrás de mim, será que ele não vai vir atrás de mim? Acho que não, tá, o meu chakra acabou acabando, porque eu estou usando o poder, né, eu estou, eu estou, sei lá, eu sou teimoso, Eu cismo em usar o poder que gasta o meu chakra, então calma, é só a gente recarregar aqui o nosso chakra, que carrega rapidão, né, enquanto a gente vai carregando, deixa eu ir comendo essas coisas aqui, a gente carrega e vai comendo, carrega e vai comendo, carrega e vai comendo, aí, beleza, então a gente carrega mais rápido, caraca, gente, mas vocês viram que a gente está muito, muito forte com esse Karma e com o Jogun, né, gente, é o meu novo poder, então, estou realmente, incrivelmente forte e não vai ter ninguém, agora não vai ter ninguém que peite, não vai ter ninguém, se eu não me engano, o Zex tem o Tei Sem Gun, E eu não sei o que o Jogun tem, mas eu acho que o Zex tem o Tei Sem Gun, então, né, nem o Zex com o Tei Sem Gun não vai ter nada, não vai ter força nenhuma contra mim, mano, porque eu estou, literalmente, incrivelmente, muito, muito forte, rapaziada, não tem quem peite comigo agora, você pode ir lá no canal de Jiral e falar que não adianta, porque eu sou o Hyuga mais forte, eu sou o ninja mais forte de todo o Naruto Prova Chunin, certo? Tá, pera aí, aí, estamos conseguindo recuperar aqui, vai, 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 dá 5 mil, deu 5 mil, então a gente pega aqui agora e ativa novamente, rapaziada, a gente ativa novamente e o Zayden está ali, o Zayden está ali paradão, será que você está aqui, velho? Eu vou parar de tacar Jutsu nele, rapaziada, porque o Jutsu meio que, né, ele tira muito o chakra, tira muito o meu chakra, o Karma já tira bastante do meu chakra, junto com o Jogun, né, então tira bastante do meu chakra, então vai ter que ser diretão, quer ver? Deixa eu pegar uma kunai aqui, pegar uma kunai, né, só pra gente bater mais, pra dar mais dano nele, beleza, 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 para, Zayden, de pular, velho, aí, 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 ficou parado, ficou parado, ficou parado, é agora? É a hora, é a hora, é a hora, rapaziada, calma, deixa eu desabilitar isso aqui, ó, já que ele está pulando, vem, 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 se ferrou, se ferrou, se ferrou, se ferrou, se ferrou, calma, come o bolinho, beleza? Tenho muito bolinho, então não adianta, ele não vai conseguir me matar de qualquer, de forma alguma, né, calma, mas ele deve ter bastante bolinho também, pelo que parece, ele não está morrendo, sabe o que eu vou fazer? Calma, 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 sabe o que eu vou fazer? Razengan! Toma, Razengan, agora sim, agora vem, agora você vem, agora você vem, toma, tomou, deve ter dado bastante dano, deve ter dado bastante dano, pelo amor, ele já está fraco já, estou vendo que ele não está mais pulando, Mas, o chakra dele deve estar acabando, beleza, só a gente continuar aqui, ó, manter, vai morrer, vai morrer, vai morrer, calma, 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 morreu, 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 matei, matei, foi fácil, rapaziada, foi fácil, eu aqui com o meu karma, incrível, incrível, foi, não, 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 não vou falar que foi fácil, porque eu tenho que dar um mérito, né, ele está forte, ele realmente está forte, mas, sim, eu com o meu karma e com o meu jogan, ninguém vem, ninguém vai vencer de mim agora, eu, do time Tigni, né, eu sou, eu sou, eu posso até me dizer, que sou um dos membros mais fortes do time Tigre, né, posso, posso dizer que eu estou até, é, mais forte que o Cole, posso dizer sim, porque, olha só pra mim, gente, pode falar que eu estou, eu estou incrível, eu estou bonito, né, eu sei, eu sei, eu sei que eu estou bonito, velho, eu sei que eu estou bonito, vocês podem, pode comentar aí, velho, que essa, esse karma, e, junto com o meu jogan, foi incrível, né, a minha, a minha performance aí, contra, contra o Zayden, é, o Zayden, ele até que tangou bastante, mas, eu não sei, velho, eu estou, eu quero ir lá pro centro, pra ver se eu encontro mais alguém, quem que está, não, ó, o Sarros ainda está no mapa, peraí então, né, já que o Sarros está no mapa, vamos ver se eu encontro ele, porque aí, se eu encontro ele, velho, hum, ele também vai pra fita, se eu encontro ele, ele também vai morrer, quero nem saber, velho, se eu encontro ele, eu vou atacar ele com certeza, com certeza, tá, ele está aqui ainda, hum, cadê o Zayden, será que o Zayden, ele renasceu? Ele deve estar lá no lugar onde ele renasce, né, se ele vem pro centro, ele é burro, se ele vem pro centro, ele vai morrer de novo, se ele vem pro centro, ele não quer nem saber que ele vai morrer de novo, velho, é, fi, se aí está achando que é o que, eu sou o mais forte, eu sou o ninja mais forte de todos, então tá tranquilo, mano, então tá tranquilo, tá, deixa eu ver se tem alguém aqui no centro, vai que ele está aqui no centro, se o Zayden estiver aqui no centro, vai ser perfeito, mano, que daí a gente já mata ele, e, tranquila, ex, né, aquele nipes, naquele nipes, a gente já pega aqui, já mata ele, Calma, será que ele está por aqui? Por enquanto eu não vi ninguém, tá, por enquanto eu não vi ninguém, por enquanto eu não vi ninguém, calma, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, calma, Cyrus, Cyrus, vamos perguntar dele aqui, né, velho, calma, Cyrus, tá aí? Cadê você? Vamos mandar aqui pra ele, né, cadê você? Hum, pra mim não é assim, é assim, então? Calma, você deveria ser grato, você deveria ser grato, calma, 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 quero testar sua força, Quero testar sua força, já que a minha tá no máximo Cadê, cadê, vamos ver se ele tá forte, eu quero ver, velho, ele tá aí, hum, quero ver se ele, será que ele tá por aqui, velho, por aqui, por perto, se ele estiver por aqui vai ser perfeito, eu quero ter uma batalha contra ele, quero matar ele também, né, velho, quero matar ele também, desculpa, mas não vai ser hoje Tá com medo, né, tá com medo, né, sabia Pracote Agora, será que ele vai aceitar? Acho que não, mano, acho que não, ele tá, ele tá com medo, deve tá com medo Pensa o que quiser, hum, pilantrão Pilantra, beleza, então Beleza, então, até a próxima Beleza, então, até a próxima Mas é, rapaziada Sardin não quis botar lá comigo porque ele sabe que eu estou super forte Não adianta, não tem quem peixe comigo Olha só pra mim, velho, olha só o jeito que eu estou Estou com o Karma do Boruto e o Jogan ativado, velho Eu esqueci desse detalhe, que é o Karma do Boruto, né É o Karma do Boruto, rapaziada Então, tô muito, muito forte, tô já em um nível extremo de força Não tem ninguém que consiga bater contra mim, né Não vai ter ninguém que consiga bater contra mim aqui nesse Naruto Prova Chunin Pode vir qualquer um, eu estou desafiando todos vocês Pode vir qualquer um que vai ser decapitado, né Vai ser morto por mim, rapaziada Porque eu não vou perdoar ninguém aqui nesse Naruto Prova Chunin, né É, rapaziada, simplesmente não tem pra ninguém, velho Não tem pra ninguém Pode ir lá, comentar até no vídeo do Johnny e do Cole Que eu sou o membro mais forte do time tigre, mano Pode ir lá e comenta, velho Comenta muito, comenta nos meus canais também Que eu sou o ninja mais forte da Prova Chunin Pode comentar pra todo mundo Explana pra todo mundo aí Que eu estou com esse modo super, hiper, mega forte E que não vai ter ninguém que possa vir contra mim Então, é isso, gente Espero muito que você curtiu esse vídeo Se curtiram, não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal, que é muito, muito importante Essas duas coisas são muito importantes Divulga o canal também Passa nas minhas redes sociais Que é importante, basta lá no meu Twitter Lá no meu Twitter eu consigo conversar com todos vocês Muitas coisas, né A gente consegue ter uma conversa legal Entra também aí no meu Discord Que no meu Discord lá eu consigo conversar com bastante vocês A gente faz umas causas de vez em quando E também assiste os outros vídeos aqui no canal, certo? Então é isso, gente É nóis, valeu, falou, fui Até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Tchau